E o governo federal anunciou que o salário mínimo em 2022 vai sofrer um pequeno reajuste, mas abaixo da inflação. Não vai haver aumento real se comparado com os demais anos anteriores, mas vai aumentar R$ 47,00, exatamente. Hoje o salário mínimo está na casa de R$ 1.100,00, mas vai aumentar para R$ 1.147,00. Isso com base no reajuste que consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que já está sendo enviado pelo governo federal ao Congresso Nacional. O reajuste é feito com base na projeção de 4,3% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O governo federal diz que não pode dar um aumento maior, porque para cada R$ 1,00 no salário mínimo a mais, isso representa um impacto no orçamento da União de R$ 315,00 milhões. Segundo o governo federal, esse aumento ainda pode mudar conforme o desempenho do Índice de Preços ao Consumidor. É esperar que seja para mais. Júlio Massilva com imagens de Júnior Viana para o Jornal da Guanaré.